20 mil reais para você liberado de forma imediata, em poucas horas caindo dinheiro na sua conta, se isso soluciona os seus problemas, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os direitos dos aposentados, conseguir esse dinheiro, falar os detalhes aqui também sobre a margem social, como pode pegar esse dinheiro, como está funcionando agora a margem social, qual é a última atualização e explicar como um aposentado, um pensionista, um servidor federal pode conseguir 20 mil reais liberado para a sua conta em poucas horas. Então se para você é importante isso, para você vai ser importante conquistar o seu sonho, quitar as suas dívidas aí, eu vou explicar quem são as pessoas que têm direito esse valor e eu vou ajudar vocês. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, um canal que vem ajudando os aposentados e os pensionistas a saber dos seus direitos e acima de tudo lutar por essas pessoas que tanto precisam. Então se você gostou desse canal que traz esse tipo de informação, que além de trazer a informação vai lutar por você e pela sua família, faz que nem todo mundo está fazendo. Já aperta o botão inscrever-se, ativa o sino de notificações, já estamos chegando a quase um milhão de pessoas e eu estou muito feliz fazendo o melhor trabalho que eu posso todos os dias, usando o que eu tenho de mais precioso que é o meu tempo dedicado para você. Então já chega chegando, já aperta o botão do like, as notícias hoje são relacionadas a dinheiro, a empréstimo consignado, como você conseguir esse dinheiro eu vou explicar um passo a passo, gente, para você pegar o dinheiro e cair na sua conta quem são as pessoas que têm direito. Vamos lá, vamos chegar com essa sequência de notícias hoje para ajudar vocês também e a primeira notícia de hoje é uma notícia preocupante mas que tem uma solução e eu vou explicar para vocês. Urgente! O crédito consignado vai acabar e tem data definida. Essa é uma matéria que repercutiu o Brasil inteiro também no blog da João Financeira onde você encontra as notícias na palma da sua mão. Se caso você ficar com alguma dúvida no vídeo de hoje, você pode acessar o blog da João Financeira e você vai ter acesso a essas informações também. Vou fazer um convite especial que eu vou explicar sobre isso agora do crédito consignado. Você pode participar dos nossos grupos de WhatsApp que vão estar na descrição aqui aposentados e pensionistas do Brasil inteiro. Eu vou deixar fixado aqui no comentário também. Pode entrar no nosso grupo ali. São aposentados do Brasil inteiro para nós se unir e pegar informações também para ajudar você no seu dia a dia. Sobre o crédito consignado que vai acabar, é uma grande preocupação de vários aposentados e pensionistas do Brasil inteiro que utilizaram os 5% da margem do crédito consignado que foi aprovado já desde o ano passado aonde eu estive dentro do Conselho Nacional da Previdência Social também juntamente com os membros do governo federal, os assessores do Bolsonaro trazendo dados e números para ajudar os aposentados que nessa época precisavam de mais empréstimo consignado para quitar as suas dívidas. Esse 5% foi feito para quitar as dívidas que são os juros mais caros, ou seja, o cartão de crédito, o saldo negativo na sua conta que são juros de crédito pessoal também, juros de agiotas. Então esse 5% vai acabar no final de ano. Por isso que temos que aprovar o projeto de lei 1370 que é do capitão Alberto Neto que é o projeto que dá manutenção a essa margem. Também estamos em contato com os órgãos responsáveis, com a FebraBank, com a Neps para que mantenha-se essa margem aí vai ter novas regras do crédito consignado também é claro que eu vou passar tudo isso para vocês para você ficar bem informado quais são essas novas regras do crédito consignado que vem aí, alterações para isso vai ser importante você estar inscrito nesse canal e a live de hoje se trata sobre isso para ajudar as pessoas a conseguir esse dinheiro eu vou trazer aqui as últimas notícias da margem social para você que queria saber que é 20 mil reais a uma taxa de 0,2%. Da margem social precisa ficar claro nesse vídeo que não pode pegar ainda mas tem um outro jeito para você conseguir esse dinheiro que eu vou explicar para você então acompanha até o final aí você que está precisando de dinheiro de qualquer lugar do Brasil margem social ainda não pode pegar esse dinheiro eu vou explicar as regras aqui como que vai funcionar da margem social e aí eu vou explicar como você pega esse dinheiro o WhatsApp que vai aparecer aqui na tela depois para vocês é o WhatsApp da João Financeira você vai poder chamar sobre a margem social porque não pode pegar esse dinheiro ainda porque já foi pautado duas vezes você sabe que a margem social é um projeto criado para o aposentado, para o pensionista os servidores e os militares para liberar até 20 mil reais sem uma taxa de juros nunca antes vista dinheiro quase de graça 0,2 a 0,4 nós estamos lutando para que isso seja aprovado os bancos estão cada vez pressionando para tirar de pauta porque você bem sabe que o banco não quer ajudar o aposentado eu penso e você concorda com isso que o banco quer ganhar juros o banco quer ganhar dinheiro coloca aqui se você acha que isso é verdade que o banco só quer ganhar dinheiro conta a sua história você já foi prejudicado com o banco como você está se sentindo agora o banco já prejudicou você o que o banco fez com você coloca aqui no comentário para as outras pessoas entenderem também o que você está passando qual a dificuldade e se você estava precisando de dinheiro esses 20 mil reais que dá para pegar agora que eu vou explicar quem são as pessoas que podem pegar e precisa ficar claro não é da margem social quais são as regras para pegar esse dinheiro eu já vou explicar para vocês mas uma grande dúvida que as pessoas estão perguntando aqui é sobre a suspensão dos empréstimos consignados tem como ficar 120 dias sem pagar um empréstimo consignado eu sou aposentado eu sou pensionista eu sou servidor federal qual o tipo de aposentadoria que você recebe coloca aí e tem sim porque a suspensão dos empréstimos consignados ela foi aprovada com as regras que eu vou explicar agora para você ficar sem pagar o seu consignado tanto o antigo que você já estava pagando quanto o contrato novo também tem regras novas que eu vou explicar agora para vocês no contrato antigo que você já estava pagando você já deve ter pago mais do que 12 parcelas ou seja, pagou 13 parcelas a taxa de juros não pode estar muito baixa e dependendo do banco que você recebe a João Financeira pode fazer a renovação do seu contrato antigo ela é condicionada a renovar um refinanciamento você fica sem pagar esse contrato antigo durante 4 meses e ainda sobe um dinheiro de um valor que você já pagou então perdão a João Financeira faz isso para você a João Financeira faz essa suspensão do seu contrato antigo se você já pagou mais do que 12 parcelas e essa taxa de juros do seu contrato não está muito baixa você vai poder chamar nesse WhatsApp que está aqui em cima que é o 543-324-3284 vai poder fazer a suspensão do seu empréstimo consignado antigo se está dentro das regras que eu falei e os 20 mil reais quanto dá a parcela para pegar se não é da margem social e quem pode pegar a primeira coisa que vocês têm que entender eu vou passar a simulação gente, presta muita atenção se você estava precisando e está em qualquer lugar do Brasil você pode conseguir os 20 mil reais ou até mais se você precisar de acordo com a margem que você tem disponível no seu contrato mas vamos ver os valores então gente, acompanha na tela aí olha só atualmente no crédito consignado um salário mínimo de um aposentado ele pode pegar em média no empréstimo consignado liberado normal 15.600 reais a uma taxa de juros máxima de 1,8 os 15.600 esses que você pode pegar em uma parcela de 385 reais uma parcela fixada que não aumenta é sempre fixa em até no máximo 84 vezes e mais no cartão de crédito quem recebe um salário pode tirar mais 1.292 reais então ali já dá mais de 16 mil reais que um aposentado pode pegar com um salário mínimo tanto para retirar do cartão de crédito quanto para retirar aí do salário mínimo normal que o aposentado tem um direito só que pouca gente sabe mas para pegar os 20 mil quanto que vai pagar por mês em média mais ou menos então olha só 20 mil reais hoje que você está assistindo esse vídeo um salário mínimo tem que ter de 1.400 reais para conseguir os 20 mil reais libera aí uma margem de 490 reais que vai ser a sua parcela e libera 20 mil reais então você que está de qualquer lugar do Brasil gente, ah João, estou precisando chama no WhatsApp que está aqui 5, 4, 3, 3, 2, 4, 32, 84 João, eu recebo mais do que 1.400 eu preciso 30, eu preciso 50 mil reais eu preciso 92 mil reais a João Financeira libera com rapidez e principalmente com segurança para você não cair em golpe para você não ser passado para trás para pagar um juro mais barato e ser atendido pela melhor equipe do Brasil é na João Financeira nesse WhatsApp então não perde mais tempo e nem dinheiro e manda esse vídeo para quem você sabe que está precisando para eles não cair em golpe ou não ir nos bancos que o juro está mais caro porque na João Financeira é a melhor equipe do Brasil para ajudar você se você gostou do vídeo deixa o like manda para o seu amigo eu vou estar aqui sempre atualizando vocês com as melhores notícias que Deus abençoe e Deus abençoe